Eu não compro jornais, eu consumo os jornais em nível digital, já não tenho o papel, continuo a ler os livros, não consigo ler o e-book, esqueçam, para mim não dá, pela sensação em si, mas os jornais, para mim, e aqui sou mesmo o Ana Bia a falar, porque é mesmo uma opinião muito própria. Os jornais, eu não acho que os jornais vão acabar, nem acho nada disso, porque nenhum mercado vai acabar, em primeiro lugar, porque eles têm se mantido, mas eu não consumo jornais, por isso não tenho assim muito a falar sobre isso. Sei que eles tentam se reinventar cada dia, mas o modelo que existe, acho que não funciona. Agora, sei que o que está a funcionar melhor são as revistas. O jornal, eu penso que o jornal é um bocadinho diferente da revista, enquanto que as revistas, e já temos algumas influenciadoras a lançarem a sua própria revista, para elas poderem também comunicarem o que mais gostam, e temos algumas, como a Maria Vaidosa foi a pioneira, e agora temos a Vanessa que lançou também a sua Frederica, e que faz concorrente, é uma L, não é o mesmo posicionamento, mas é uma L, uma Cosmopolitan, etc., porque é muito girly, tem assuntos do momento, são assuntos que as leitoras procuram, consomem, que está no mesmo meio onde está a Nietzsche e a Meg, por aí, consigo dizer por aí. Relativamente à televisão, a televisão, lá está, eu não consumo muito televisão, porque a televisão portuguesa é muito trash TV, não é? Eu, claro que acompanho muitas das coisas, porque vivo cá, não é? Portanto, tenho que perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, quais é que são os tópicos, o que é que está a trend, o que é que não dá a trend no Twitter, não é? Se não estás lá, não és ninguém, basically. E a televisão, a meu ver, tem perdido cada vez mais peso. Para uns, para outro, o sonho deles é aparecer na televisão a qualquer custo. A única que safa no meio disto tudo, acho que é mesmo a rádio, a rádio e temos fenómenos, que é a comercial e a RFM, não é? Mas são as maiores e depois para os mais jovens temos a cidade e a Mega que conseguem inovar a cada dia que passa e conseguem ter uma proximidade muito grande, juntam as outras plataformas, o WhatsApp, o Instagram e estão sempre, sempre online. Ou seja, eu acho que de todos a rádio foi a que se conseguiu sobreviver melhor, a que consideravam agora as músicas, que as pessoas iam deixá-la ouvir rádio, porque a rádio é muito humano. A rádio parece que é a nossa companhia, que nos percebe, que nos ouve, que sei lá.